Meu nome é Bruce Banner Era só uma criança quando tudo aquilo aconteceu Mas aí, aconteceu Ai não, eu não acredito, vai acabar acontecendo O que está acontecendo aqui, fio? Ah, chefe, isso é terrível Vai haver uma explosão nuclear O que? Uma explosão nuclear? Que tipo de radiação vai ser emitida? Radiação gama Ai, então menos mal, a radiação gama não é letal Sim, chefe, mas ela pode criar mutantes Mas quando é que vai acontecer? Ah, vejamos Não tem problema, vai, acontece só em 5 horas 4 horas, 3 horas Ah, não, só horas, só 5 horas Ai, papai, o que está acontecendo? O efeito não aconteceu de imediato, mas... A partir daquele dia, toda vez que eu ficar com raiva, acontece algo incrível Este incrível é de incrivelmente destrutivo Ah, que raiva! Ah, Hulk, Saga! Desde então, fui mantido em cativeiro Mas nada podia parar o Hulk Ah, Hulk, Saga! Todos os chefes, temos que pará-lo Não vai acontecer um avalanche de neve Homens, atirem! Nada podia parar o Hulk Por causa do tempo eu fiquei congelado Depois que me acalmei, a única coisa que eu queria era uma cura Então pra não me irritar, eu fui pra um país que a política é uma porcaria O dólar estava alto O presidente é uma mula E a gasolina está ao olho da cara Pra me acalmar, saca? O incrível Hulk O que é o Hulk? O que é o Hulk? O que é o Hulk? Ah, eu tô sangrando Ai, animal, tá derramando o sangue na garrafa Quem liga? Descarrização funcionalitária praticamente nem existe nesse país Agora, esse prendimento já acabou de vir pra casa Caso pequeno, é essa situação das favelas, né? Vou ver TV pra ver se eu me desestresso Então, tenho que afirmar, toquei Que não compraremos vacinas Não sejam aprovados pela Faisa Traduzi isso Esse cara é um louco Acalharia esquecendo Tô aqui falar com o senhor azul O que é o Hulk? Você está em algum sinal do B, né? Negativo, senhor Vocês são um bando de incompetentes Isso é o que vocês são Levanta, Philips E você aí? A velha de costas Vira pra frente Incompetentes? Vocês não conseguem achar um serial killer no matagal? Ah, refrigerante importado do Brasil Que isso? Cheio de sangue Primeiro rato E agora é isso? Ah, ligar pro código de defesa do consumidor Ah é É refugiante estrangeiro Ah Você disse, Stanley? Diz que é refrigerante estrangeiro Não, antes disso Ah, troca Não dá pra... Não, não, não Ele tem sangue Sim Brasil Sangue Já temos uma pista Do paradeiro de Banner Eu acho melhor me mandar logo Assim eu tenho a cura finalmente dessa maldição Vamos provavelmente sair desse inferno Pera aí Que é isso que eu tô fazendo Que é isso que eu tô fazendo? Ceda-se agora, Hulk Ai não Sai daí com as vozes pra cima Ou vai acabar saindo sem elas Hulk smog Chef, se ele vier aqui Se ele vier aqui O helicóptero vai acabar caindo Ai não Ah Não Trouxe um paraquedas Melhor ficar parado, Banner Fogo, atire Hulk vai mostrar uma coisa Ai não, 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 não Não me diga que Ai não, já caí do helicóptero Eu não vou aguentar essa Ah Coisa de muito mais que isso pra mim parar Exército, nuca vai parar, Hulk Isso ainda funciona Aí vou A senhora azul Aí vou eu É porque eu estou aqui Bom General Ross Sei Você é o melhor Dos nossos Dos nossos novos cadetes Então Escolhemos você Escolhemos Escolheram eu Pra quê? Você conhece o soro Dos super soldados? Sim O que deu os poderes Pro Capitão América O que que tem? Os injetavam em você Tá doido, velho Isso aí não é perigoso, não Pergunta pro Capitão América Não dá Ele tá morto Mas ele não morreu Por causa do soro, não Morreu por causa Que ele é um herói Tal Porque ou se morre herói Ou vive o suficiente Para se tornar Viu Mas enfim Você vai ser super forte Vai ter uma força Abominável Você vai ter o mesmo nível De poder Ou maior Que o Hulk É de brincadeira Comigo, né? Não Tá bom Então pode ir O soro de super soldado É É diferente Do que eu pensei Não Isso é uma anestesia Agora o soro real Ai meu Deus Nós criamos um monstro Bom, parece que eu estou perto Oi, Bruce Quanto tempo? Ah, oi, Beth Faz bastante tempo mesmo E aí, você já conseguiu Se livrar do Hulk? Não, ainda não Mas tô por um três Eu consegui achar uma cura Eu tô indo em direção a ela Tá, posso ir com você? Pode Ah Você tá ainda lá te procurando? Sim Ok, ele morre nesse prédio Ah, claro O microfone Alô? Quem é você? Ah, eu vim visitar um amigo meu Ok, pode entrar Segundo andar Apartamento 156 E aí É você, senhor verde Sim Quem é a sua amiguinha aí? É É minha namorada Eu não diria isso É sim Então beleza Pode entrar Oi, você tá aí Oi, você tá aí? Ah, eu vim visitar um amigo Que eu sou a namorada É, é meio complicado Ah, qual é a da A da A da roupa aí? Ah, eu já meto um amor Não é melhor a gente usar também? Claro, claro Por que não? Eu acho que não tem a minha cidade Porque essas As condições aí não são perigosas São naturalmente naturais E saem dentro de flores Flores Por favor, não me chame de senhor verde Qual dessas a minha? A vermelha ou a azul? É a azul A vermelha é a central e da verde Eu andei se causando Essas coisas eréticas Por que não tem Um banco de Cor gelada Como é que chama? Radiação gama Então Nunca tá aqui nela Ok Então Como que eu devo aplicar isso? Bom Você tem que aplicar ela na Parado, velho Eu não sei se é errado Ai não, velho Ah, tinha que ser meu pai mesmo Ai não Tão arrombando a porta Cadê meu pai? Seu pai está trabalhando Junto com a abominação Abominação? Eita, falei demais Boca, Bruno E a ti Rápido Beth Sai de perto do monstro Não é um monstro Ah, meu monstro Só um Ah, meu monstro Ah, meu monstro Rápido, azul Não Essa casa não é um monstro Desistente Ela vai Vai sair Já que o seu ventre transformou É melhor eu ir rápido Ah 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 É Não, eu tinha que desistir Ah 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 Ai não Ai não Que me conveniente Eu tenho que ir rápido Que algo pode acontecer Ah Ah Não Eu tô feliz Não, não tá sucedendo Meu capacete Meu capacete Vai se agravar Se você não vai se desistir Meu Deus Pixo, cara Ah Ai meu cabeça Chefe, precisamos acionar o protocolo abominável Banner Não existe Banner Só Hulk Melhor sair do meu caminho, mana Ah Você pode voltar ao normal se você quiser Por favor Não Hulk Você conseguiu me acalmar E aí, cadê o azul? A essa é o tanto campeonato Morto E a minha cura Também Ah, Banner Já se destransformou? Quem, quem, quem é você? Peninha Queria ver se você é realmente tão forte quanto o Dino Dizem Ai Quem é você? Sua abominação Abominação Olha quem fala Eu sou o abominável Fui criado pelo exército pra destroçar você Ou melhor, o Hulk Tudo bem, né? Você tem que se transformar Mas isso não é uma coisa ruim? Não O Hulk não é uma coisa ruim em si Se a gente conseguir controlar o Hulk Ele pode ser um grande herói Tá bom Vai, luta Ó Então o abominável Toma tampinha Vai tentar voltar com o Hulk Ah é? Não, subestime o meu no tamanho Eu sou tão forte quanto o Capitão América Ah, bobagem Hulk já detonou o Capitão América no começo do filme Mentira O Capitão América está morto Só que veremos Daqui a alguns filmes Esse é o momento que eu estava esperando Bete, vai embora daqui Hulk mandou Tá bom, vamos Vamos embora Boa sorte, Bene Ah, o Hulk vai acabar com você Ah, ridículo Ah, ele sou vivo Ah, isso não faz nem que escoça É gasto do Hulk Ah, agora sim Não é uma coisa Ah, ridículo Agora é minha vez Ah, você é realmente forte, mas Ah, Hulk é muito bom E Banner, toma isso Quem é Banner Melhor Hulk, toma isso Isso o que? Ah É assim não vai É assim não vai Ah Você está me enforcando Ah Eu não consigo me levar disso É uma liga de adamantio Tome rendição Hulk não acredita em rendição Hulk vai esmagar você Espera E foi Você não deve matar ele Ouviu? Rendição Hulk não acredita em Por favor Matar errado Você não quer ser um herói? Ah Hulk é herói Matar errado Ah Hulk não vai matar Mas vai ser o invadir Esse mo... Zéuel Ah, não Não, não Ah 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 E aí Vai ficar comigo agora? Gente, eu acho que não vai dar Eu nunca vou conseguir ninguém Eu sou um monstro Por isso eu tenho que me isolar Como assim? Você se provou ser um herói? É Mas mesmo assim eu vou embora Vai que um dia eu me descontrolo de novo Eu não quero te ferir Eu vou pra outro lugar agora Talvez pra algum lugar Australiano, indiano Sei lá Eu vou ver o que que dá Adeus Adeus, meu amor E aí Eu não vou explicar o que eu tô Já queria saber como sino que ele vai ter Diga Tchau, tchau. E agora, a cena pós-créditos de O Incrível Hulk. Tá mais uma aí. Tá bom, senhor? E aí, General Ross. Oi. Ah, Tony Stark. Eu te vejo há muito tempo, desde que você virou o... Como é que é? Soldado de aço. Cavalo de metal. Como é que é o nome? Homem de ferro. É. Então, é sobre aquele monstro. O abominável. Não sabemos onde ele está. O Hulk. Nós vamos precisar dele. Nós estamos formando uma equipe. Nós quem? Exatamente. Vamos lá. Obrigado.